E a Samsung se rendeu a Sony, é o bafafai. Calma que eu vou explicar. E a Elon Musk vai aprontar mais uma. Pelo menos vai ajudar a humanidade a ir nessa... Eu acho justo ela abrir, vocês já vão entender. E a Apple acabou de lançar o M3, é o top, notebook top. Que é processamento... Ó, já estão no M4, já estão... Os caras não param, o mercado não dorme. O mercado é igual o mal, ele não dorme. Vamo ver tudo isso hoje no Dudu News, roda aí fi. Fala galera, vocês estão bonzinha aí meus fi? Apple mal lançou os macbooks com o M3. E o M3 já é o topo da cadeia. Já to falando do M4 já. Em uma sessão de perguntas e respostas focada no Apple Car, realizada nesta segunda-feira. No qual foi revelado que o chip do veículo seria equivalente a 4 chips M2 Ultra combinados. O pessoal da Bloomberg aproveitou pra abordar alguns outros tópicos. Incluindo que a Apple aparentemente iniciou o desenvolvimento de um novo MacBook Pro com chip M4. A Apple anunciou o M1 pra Max em novembro de 2020. Em junho de 2022 seguia pro M2. O M3 no final de outubro de 2023. Então houve cerca de um ano e meio de intervalo entre cada um dos chips sendo anunciados. Seguindo esse padrão, o chip M4 deve chegar no primeiro semestre de 2025. A Apple atualizou a linha MacBook Pro pela última vez em outubro de 2023. Com chips M3, M3 Pro e M3 Max. E como parte dessa atualização aí, a Apple descontinuou o MacBook Pro de 13 polegadas. E substituiu por um novo modelo básico do MacBook Pro de 14 polegadas com chip M3 que tá voando. A Apple também atualizou o iMac e o MacBook Air com chip M3. Deixando o Mac Mini, Mac Studio e Mac Pro como os únicos Macs de geração atual ainda equipados com a família do chip M2. É uma coisa queimando a outra, que eles queimam. Já que é pra queimar que você mesmo queime seus produtos. Pra outra empresa não queimar. Então as empresas fazem isso mesmo pra manter ali a hegemonia. Mas logo vai vir ali o Mac Mini e os Mac Studio já com M4. Acho que eles nem vão lançar com M3, já vão meter no M4 lá em cima pra valer a pena. E espera-se que a TSMC inicie a produção de chips baseado no seu processo de 2, eu falei 2 nanômetros. Já no segundo semestre de 2025. Então o chip M4 provavelmente seguirá com os 3 nanômetros como chip M3. O que eu acho também, porque cara 2 nanômetros é nada assim. Então vai ser mais potente, melhor eficiência energética. E eles vão ficar uns 3, 4 anos ainda roçando 3 nanômetros aí viu. Por mais que eles desenvolvam com 2 nanômetros, vamos segurar, vamos cozinhar a galinha ali. Não vamos deixar o povo achar que tem... Porque quando a gente lançar com 2 nanômetros, caramba! 2 nanômetros, meu Deus! Eu acho que daqui uns 2 anos, vou começar a desenvolver agora. 2 ou 3 anos vai chegar no mercado com 2 nanômetros. O que vocês acham? Comenta aí. Por falar em Apple, nossas rifas. iPhone 15 Pro Max, site agora ta redondinho, trocando ele de servidor. É iPhone 13 ou 15 Pro Max. Galaxy S24 Ultra Top e Z Flip 5. Todos 30 centavos, vamos deixar todos os links aí embaixo fi. Aproveita a rifa fi. Elon Musk diz que XI abrirá o código GROC. Ainda esta semana. Dudu, o que significa isso? A Startup de Inteligência Artificial de Elon Musk, XI, abrirá o código fonte do GROC, seu chatbot rival do chat GPT, esta semana. Chat GPT é o ápice, junto com o GMI ali, com o Google, enfim. Só que quem começou o chat GPT, foi o Elon Musk. Ele saiu do projeto. Tanto que teve uma discussão aí, processos entre ele e o pessoal da OpenAI. Só que ele falou, ah é? Vocês estão duvidando de mim? Vou lançar uma IA melhor. E o homem ta vindo com sangue no zóio. Isso ocorre depois do empresário processar a OpenAI e reclamar que a Startup, apoiada pela Microsoft, se desviou de suas raízes de código aberto. A XAI lançou o GROC no ano passado. Equipando com recursos que incluem acesso a informações em tempo real. E visualizações que não são intimidadas por normas politicamente corretas. O serviço ta disponível pra clientes que pagam pela assinatura mensal de 16 dólares do X. O homem, vocês acham que é um homem idiota né? Ah ninguém vai pagar pelo X. Ninguém vai ficar no X pagando pra twittar. Tá, você vai pagar agora pra poder twittar melhor, pra ter mais opções. Porque agora você vai postar vídeo e vai não ter facilidades. E agora você quer o ápice da inteligência artificial que vai tá no mercado, entre as três melhores? Pô, quem já tá no X, já paga no X? Já vai ter direito hein. É o combo fi, acho que o cara já tá pensando lá na frente. Musk, que não detalhou todos os aspectos do GROC que planeja abrir, ajudou a fundar a OpenAI com o São Altman, há quase uma década. Com um contrapeso ao domínio do Google, querendo brigar pela inteligência artificial. Mas a OpenAI que também era obrigada a disponibilizar sua tecnologia livremente disponível ao público, tornou-se um código fechado e mudou o foco pra maximizar os lucros da Microsoft. Assim, alegou o Musk no processo aberto no final desse mês. Até hoje, o site da OpenAI continua a dizer que seu objetivo é garantir que a AGI beneficie toda a humanidade. Na realidade, porém, a OpenAI foi transformada numa subsidiária de fato de código fechado da maior empresa de tecnologia do mundo, a Microsoft. Alegou o processo do Musk. O processo gerou um debate entre muitos tecnólogos e investidores sobre o mérito da IA de código aberto. Eu acho que o Elon Musk tá certo, cara. Apesar que vai ter que ter algum lucro de alguma forma, se o cara tá deixando o código aberto agora, eu mesmo to abrindo uma empresa de IA, quanto mais a gente paga por mês, mas quanto mais aberto melhor. O lucro tem que vir de algum lugar, o que esse cara ta apontando? É só isso que a gente quer entender. E outra, é uma IA de código aberto livre de normas politicamente corretas. Isso pode causar mais malefício do que benefício. Não, mais malefício também não. Mas pode sim causar muito mais confusão. Quais são as normas que eles vão colocar ali pra uso, enfim. Isso aí pode dar uma confusão. Mas sim, se ele deixar... Se ele deixar não, ele falou que vai deixar aberto, todo mundo poder usar. Depende o grau que tá de avanço disso aí. Por ela ser código aberto, muitas pessoas vão usar ela pra desenvolver e pra ferramentas. É igual a gente usa o Google e o ChatGPT. Então se ela tiver bem boa ali, calibradinha de informação. E for de código aberto, o quanto ela pode tomar espaço das outras. Agora, cadê a grana disso daí? Entendeu? De novo você olha assim e fala, mano o cara é louco. Aí tem. O que você tá apontando hein? E outra coisa, você quer comprar qualquer coisa na internet, sempre pagando o menor preço? Assista o vídeo que eu vou deixar aí. É onde eu revelei como você instalou uma extensão no PC notebook ou no seu smartphone. Tudo que você quiser comprar, ele fala onde é mais barato. Histórico de preço. Ele te avisa quando estiver mais barato. Nesse vídeo tem tudo explicadinho aí galera. Assista o vídeo que tá aí embaixo, você consegue comprar qualquer coisa na internet pelo menor preço. Assista aí. E a Samsung, hein? Se rendeu a Sony. Pra quem não sabe, no mundo mobile, é aquela briga. O Isocell, que é os sensores da Samsung pra câmeras contra os sensores da Sony. Os dois ali são muito bons e tal. Então a Samsung na sua maioria esmagadora, usa só o Isocell. Outras marcas, algumas usam Isocell, algumas usam Sony. Sony é sempre sensores top top. Mas agora a Samsung meio que bateu no martelo e se rendeu a Sony. Ou a Sony se rendeu a Samsung? Ah, o nome não faz nada a toa. Vocês acham que é a toa? Ai melhor sensor... Calma aí. Os sensores de câmeras estão entre os componentes mais importantes de um smartphone hoje em dia. E a Sony é o fabricante número um no mundo neste segmento. A divisão System LCI da Samsung também fabrica sensores de câmeras sobre a marca Isocell. E é o segundo maior fabricante de câmeras do mundo. Embora a Samsung use amplamente seus próprios sensores de câmeras em seus smartphones Galaxy, isso pode mudar. E de acordo com uma informação do 8T News. A Samsung pode usar mais sensores da câmera Sony em seus smartphones no futuro. A Sony planeja transferir parte da sua produção de sensores de câmeras do Japão pra Coreia do Sul. Que é a casa da Samsung. Supostamente pra expandir e fortalecer o fornecimento de sensores de câmeras da Samsung. Tem muita coisa por trás disso. Muita coisa por trás disso, a gente começa a ficar velhaco, olha só. Um funcionário da indústria familiarizado com o assunto disse. A divisão MX da Samsung está incentivando a concorrência ao misturar sensores de imagem fabricados por divisão de sistema LCI com produtos da Sony em smartphones. E a Sony está expandindo seu processo de back-end pra Coreia. Pra responder mais ativamente as suas clientes. E eu entendo que eles estão planejando prosseguir com isso. Aparentemente a Samsung MX quer aumentar a concorrência entre a Sony Semicondutor Solution e sua própria subsidiária, a System LCI. Isso vai resultar numa implementação mais rápida da tecnologia mais recente. E um custo mais baixo pra Samsung. A Sony tem atualmente mais de 50% de participação no mercado global de sensores de câmeras móveis. Enquanto a Samsung está em um distante segundo lugar com 10%. A dúvida que fica é, será que a Samsung está de olho no Sony Semicondutor Solution? Trazer pra Coreia do Sul pra conversar, vamos ver no que isso vai dar. Sabemos que no passado a Samsung já comprou outras empresas, exemplo disso é a Harman Kardon. O Harman Kardon, JBL e a KG. Isso abre muita conversa e uma conversa importante pro mercado. Porque tipo assim, qual que é a ideia da Samsung? A Sony querendo ou não, fabrica tal, mas a Sony perdeu muito espaço em smartphones e TVs. Até em TVs e outras coisas que ela dominava. Qual que é o nosso da Samsung? Ó, vem aqui, a gente vai ajudar você, traz a empresa pra cá. A gente vai te ajudar a vender e você consegue fazer um jogo ali de chegar mais próximo com o ISOCELL também. Entender o que a Sony faz. O que eu acho que pode ser. A Samsung hoje é a maior fabricante de smartphones do mundo. O que pode estar planejando? Tipo ó, ainda mais com os dobráveis agora. Você viu, tem uns protótipos na CES desse ano, ano passado. Smartphones, tablets loucos pra caramba. Então qual que é a ideia da Samsung? A gente não vai dar conta de fornecer sensor do ISOCELL pra outras empresas e atender a demanda nossa. Porque o que nós planejamos, a Samsung planeja dobrar a produção em 3 anos. Tô chutando aqui viu. E a gente não vai dar conta. Então, o Sony vem pra dentro, a gente ajuda no processo, só que a gente vai consumir muito do seu produto. Deixando assim as outras marcas com mais dificuldades pra implementação. Porque pra Sony qual que é o lance? Ah, então a Sony vai perder dinheiro porque não vai vender pras outras marcas? Não, ela vai ganhar dinheiro vendendo pra uma marca, porque a empresa ela quer vender. Quem vai comprar, aí é outra história. Porém, é aquele papo de venda. Quanto mais produtos meus é vendido, menos das outras marcas são vendidas. Então será que o lance de trazer a Sony pra dentro é encher a Sony de trampo? Vem aqui minha nega, a gente ajuda. Vamos usar tudo pra nós aqui, ou quase tudo. E o resto do mercado vamos deixar começar a gargalar. Ah, temos que atender o mercado. Tem não Sony. Quer quanto que é? A grana que você quer? Vem com o pai aqui. Não sei não hein. Que que vocês acham? Comenta aí fi. E lembrando, quer comprar qualquer coisa na Aliexpress pagando sempre mais barato que uma inteligência artificial? É sério, assista esses vídeos, vocês vão ficar impressionados como é fácil pagar mais barato. Acabamos de falar de Samsung, comprar qualquer produto Samsung mais barato aqui. E a notícia de ontem, tá quente também. A gente já vai. Respeite seu pai, sua mãe e seu bebê não dirija. Não usem drogas, fique com Deus. Valeu.